Ainda é cedo o amor, mal começastes a conhecer a vida E já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor, preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó, a pó Preste atenção querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo Quando estiveres à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés Vem, 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 Obrigado.